E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do vídeo E bom, no vídeo de hoje eu queria falar sobre os quads que vem por vir aí na nossa vida, né meu Não com foco no Advanced Warfare, mas sim no COD de 2015, 2016, 2017 Que vocês sabem que COD e FIFA são os únicos jogos aí que eu acho que vão durar pela eternidade, né velho Até quando existir videogame vão estar lançando esses jogos Mas enfim, eu recebi um comentário um tempo atrás de um inscrito meu dizendo que a cura, né Vamos dizer assim, do COD seria ter a participação do feedback A cura do COD seria ter a participação da comunidade que joga o jogo pra ele melhorar E eu achei isso daí simplesmente genial, né Ele citou lá que o Battlefield 4 foi desenvolvido assim e foi um sucesso total Então nesse vídeo aqui eu queria discutir com vocês sobre isso, né Imagina só se os próximos COD daqui pra frente Eles pudessem contar com a galera que joga o competitivo, a galera que joga sniper, né Eles pegassem uma amostra de cada gênero, vamos dizer assim, que joga o jogo Pra aprovar ou não as coisas, sabe O jogo seria muito mais equilibrado e muito mais agradável pra todos nós, né Que jogamos Eu acho que falta isso, né Falta um pouco mais dessa interação das empresas que desenvolvem o COD com os próprios jogadores, né As próprias pessoas que jogam isso Eu não sei se eles já colocaram isso em prática, né Por exemplo, a Optic, o Nateshot, ele tem uma proximidade muito grande com as desenvolvedoras do COD Por ele ser um pro player e tal Vira e mexe, ele tá ali em contato com os caras Com certeza, eu acho que ele tem contato sim Os players competitivos que envolvem mais dinheiro pra eles, né Pras empresas Eu acho que eles até podem ter uma opinião ou outra Mas eu acredito que eles não chegam assim a opinar Não, isso daqui tá ruim Vamos tentar fazer de outro jeito, sabe Eu não digo assim, nós que assistimos vídeos, que jogamos o jogo Trabalhar pros caras, sabe Mas assim, eles pegariam uma amostra das pessoas mais famosas do YouTube E fosse lá pro estúdio e ajudasse a desenvolver o jogo Sabe, colocar as coisas mais equilibradas As coisas que mais agradam a todo o público que joga Call of Duty no geral Eu acho que seria muito bom Eles fizeram isso, né Como eu falei no início do vídeo A DICE fez isso no Battlefield 4 E pra mim foi sucesso total, cara Eu não cheguei a jogar muito Battlefield 3 Mas eu achava o jogo excepcional, assim, sabe Pelas primeiras impressões que eu tive do jogo Pra falar a verdade Eu gostava muito Cheguei até a comprar DLC lá e tal Eu tinha premium no Battlefield 3 E eu gostava bastante de jogar, né Tinha muito lag No Battlefield 3 E no Battlefield 4 Eu não vejo tanto lag assim, sabe Pode ser que tenha mudado alguma parada de servidor e etc No Battlefield 3 também era servidor Mas pode ser também que eu tenha pego o Battlefield 3 no final E por isso que eu não jogava com a conexão tão boa, assim Mas então, o que vocês acham disso? Vocês acham que seria legal? Imagina só que foda o Visão indo lá Pra Infinity Ward Pra provar ou não o COD E chegar aqui pros inscritos, pro Visio Squad E falar, mano O jogo tá assim, assim, assado Tem que melhorar isso, isso e isso Cara, seria muito foda Eu acredito Não, brincadeiras à parte, né Eu, óbvio que não Mas assim, os caras mais fodas, assim Por exemplo Os caras da FaZe O Pamage Esses caras que são mais famosos de Sniper O Nade Shot O Evil Genesis Que é o clã e atual campeão do COD Champs, né Então Cara Nossa, óptica Então tem muita gente, assim Que seria foda de participar Tem o LA também Que faz vídeos comentados Todos os dias, né Ele, acho que é um dos caras que tem mais inscritos no mundo Ele tem uns 4 milhões e 400 mil inscritos já Então o cara é foda Eu acompanho ele faz tempo Então, sabe Esses caras, assim Que tem mais experiência com COD Eu acho que seria muito legal Eles participassem dos desenvolvimentos Né Dos outros jogos que tem aí por vir Então comente aí o que você acha disso Se você acha que seria uma ideia legal Se você acha que seria uma merda Que não Que COD tem que acabar Que COD tem que morrer de uma vez Porque a gente tá nesse dilema aí faz um tempo, né Cara Os CODs que vem lançando não tem sido muito bons Né Não tem sido muito do nosso agrado Mas É isso aí Então eu espero que vocês tenham curtido Que vocês Interajam aí comigo nesse vídeo aqui Que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Tá Curta minha fanpage no facebook Que é facebook.com Barra vise E E me siga no twitter Que é Arroba Vise M43 As lojas parceiras do canal Estão aqui na descrição Se você quiser dar uma olhadinha lá também Fique A vontade E Vai lá, beleza Não se esqueça de usar o meu código desconto Vise Na TG Games e na GG Controles E vise 5 na PSN Games DF Então eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Fiquem com Deus Girl Transcrição e Legendas por Quintena Coelho